Seja bem-vindo, eu sou o professor Tiago e irei resolver a prova de raciocínio lógico da Banca Selecom para cargos de nível superior. Um curso realizado para o Hospital Municipal de Cuiabá. Aqui tem um cargo de administrador, mas ele serve para outros cargos de nível superior também. A primeira questão aborda a negação de uma proposição composta que tem uma conjunção. Então temos aqui a negação de Marcelo Elinda e João Estudioso E. Temos o conectivo I e temos uma proposição composta entre Marcelo Elinda e João Estudioso. Como que eu faço a negação da conjunção? Nego tudo e troco o I pelo OU. Então esse I aqui eu vou até riscar. Esse I vai passar a ser o OU. E aqui eu vou colocar que ela não é linda e ele não é estudioso. Logo, a alternativa correta será a letra C. Marcela não é linda ou João não é estudioso. Essa foi a questão número 5. Questão número 6. Numa sacola há apenas 12 bolas, sendo 4 brancas e 8 pretas. Se duas dessas bolas caírem ao acaso da sacola, a probabilidade de ambas terem a mesma cor. Então ou vai sair branca e branca ou vai sair preta e preta. Então nós vamos calcular a probabilidade de ser branca e branca e preta e preta e somar as duas probabilidades. Como eu tenho 12 bolas no total e de bolas brancas só tem 4, a probabilidade de sair duas brancas vai ser 4 de 12 vezes 3 de 11. Por que fica 3 de 11? Porque saindo a primeira bola branca, dentro da sacola só vão restar 3. E quando você tirar uma, você não vai ter mais 12 bolas na sacola, você só vai ter 11. No caso aqui você vai ficar com 12 sobre 12 vezes 11, que vai dar 1 onzeavos. Então essa é a probabilidade de sair duas bolas brancas. Vou fazer a mesma coisa com as bolas pretas. No caso vai ser 8 por 12 vezes 7 por 11. Simplificando aqui o 8 com 12, nós vamos ficar com 2 terços vezes 7 sobre 11. No caso 14 sobre 33. Agora nós vamos somar essas duas probabilidades. Um onzeavos mais 14 sobre 33. Tirando o mínimo entre 11 e 33, nós vamos encontrar o 33. 33 por 11 dá 3, vezes 1, 3. Mais 33 por 33 dá 1, 14. 3 com 14, 17 sobre 33 avos. Alternativa correta, letra B. Eu sou o professor Tiago Gomes. Desejo sucesso e aprovação. No link da descrição desse vídeo eu vou colocar essa prova completa. Tem a playlist com provas de nível médio também da Banca Cerecom, que são bem parecidas com as questões de nível superior, que eu sugiro que você dê uma olhada também para complementar seu estudo. Vejo você na próxima resolução.